Citologia, nessa brincadeira aí que a Unesp fez pra vocês, um joguinho de palavras cruzadas, a gente vai fazer aí aquele comentário bem amplo, do jeito que vocês gostam, correção completíssima, galera, pra gente trabalhar e revisar vários conteúdos, porque citologia, sim, é uma das principais frentes de todos os vestibulares, incluindo o Enem. Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera. Então vamos lá nesse joguinho fofo aqui de palavras cruzadas, minha gente. Cara, repara o seguinte, analisa o esquema de um jogo de palavras cruzadas, a maior parte dos termos que estão aqui se referem a algo da célula. Por isso que eu botei aqui à frente citologia e, cara, não é importantíssimo. Então vamos ver aqui, vamos analisar como se a gente estivesse realmente fazendo a prova, tá? Então as informações pra que a sequência 1, 2 e 3 sejam preenchidas com os termos que completam as palavras cruzadas são Na letra A, ele começa aqui com a 1, tá? Tá aqui, ó, bonitinho, tá? Deixa eu botar aqui, ó, 1. Unidade estrutural e funcional dos seres vivos, né? Por um bom tempo, o conceito da biologia pra um ser vivo era aquele cara que tinha qual unidade estrutural e funcional? A menor unidade? A célula, beleza? Depois foi modificando, né? Porque tem um papo do vírus, se é vivo ou não é vivo. Isso não é muito importante discutir, mas lembrem que o conceito de ser vivo, ele pode sim ser alterado. Se você disser que um ser vivo é aquele cara que evolui, pergunto pra você, posso botar na jogada aí o vírus? Porque vírus evolui, né? Infelizmente aí, nesse tempo de pandemia, o quanto que se falou em novas cepas, não é isso? Então, o vírus, a partir do momento que foi colocado um obstáculo na frente dele, né? Que no caso foi a vacina, ok? Esse cara foi sofrendo alterações e se adaptando a essas novas pressões evolutivas, beleza? Então, gente, neste caso, como ele botou aqui, ó, já a célula aqui, nesse primeiro, né, nessa primeira linhazinha, ok? Já não tá muito com a cara de ser a A, beleza? Até porque eu não consigo escrever célula aqui no 1. Show? Então, vamos pra B. Então, 1. Proteínas que participam da espiralização e compactação do DNA na formação dos cromossomos. Um, aqui, ó, vou te falar que essa afirmativa do 2 e da 3, vamos dizer assim, é a mais específica. Por quê? Se eu for no núcleo de uma célula, beleza? Ficou horrível esse núcleo. Mas se eu for no núcleo de uma célula e tenho aqui os cromossomos, beleza? Isso aqui caracteriza a nossa cromatina, né? Que, cara, tem a cacetada de cromossomo. Lembra que o cromossomo é um fiozinho? Um fiozinho, se eu puxar um fiozinho, pensa na nossa célula aqui, 46 fiozinhos, ok? Se eu puxar um fiozinho e for dar um zoom 3D, fica de olho. Eu vou reparar que esse fiozinho, na verdade, é o quê? É uma molécula de DNA. E no caso dos eucariontes, esse fiozinho, ó, ele tá enrolado em algumas proteínas. Beleza? Olha só que efeito especial maravilhoso. Cada bolinha dessa aqui, a gente chama de is-tonas, beleza? E aí, cara, isso é importante porque lá na divisão celular, lá na divisão celular, lembra aquele papo de prófase, metáfase? É, filho, maravilha. Na prófase, e pra deixar bem bonitão pra vocês, ó, olha esse resumão do Vitão aqui, ó, sobre divisão celular, espetáculo, né? Maneira mais objetiva de estudar pra quem tá fazendo concurso, fazendo questões, beleza? E o que acontece? Se eu desenhar o cromossomo aqui, ó, fininho, o cromossomo fininho, lembra que na prófase, ele inicia e termina na metáfase, tá? Exatamente o quê? A espiralização, ó, que tá escrito aqui, tá? Do cromossomo. Então esse cromossomo, ó, ele fica mais curtinho na metáfase, ó. Olha que fofo. Beleza? Já tá duplicado. Lembra que duplica na subfase S da intérfase? E agora repara que ele diminuiu o tamanho dele porque ele cortou aqui, né, espiralizou ou condensou, beleza? Então a resposta aqui, ó, são as estonas, beleza? Maravilhoso. Então, essa é a ideia. Lembrem-se, estonas, ela é presente somente nos eucariontes. Show! Aí, bom, a 1, tá bacana, a 2, organela em que se dá a síntese proteica. Galera, falou de síntese proteica, a gente tá falando de quem? A gente tá falando de ribossomos, correto? Só que aqui, filho, eu não consigo escrever ribossomo, beleza? Não consigo, né? No 2 eu não vou conseguir ribossomo aqui. Então, escangalhou a B de Birigui, ok? Bom, na C, ele bota assim, organela em que se dá a síntese proteica, né? No 1. Eu não conseguiria escrever ribossomo aqui no 1. Então a gente tira C de Cuscuz, beleza? Na D, região de acúmulo de RNA ribossômico recém sintetizado. Cara, aqui ele pegou pesado, tá? Por quê? Porque essa região, tá? Próxima ali de cromossomos, que a gente chama de região organizadora, ok? Do núcleo e tudo mais. Cara, o cara pegou bem pesado, tá? Onde se acumula RNA ribossômico. Beleza? Então aqui, isso aqui fugiu muito, tá? Agora, na E, você tinha aqui, ó, proteínas que participam da espiralização e compactação do DNA na formação dos cromossomos. A gente já viu que tá certo, ok? Vamos torcer pra ser, né? No 2, conteúdo dos lisossomos. Então lembra, cara, que isso é bem importante a gente caracterizar. Por quê? Porque, lembra que a gente tem aqui, ó, o nosso queridíssimo retículo endoplasmático. Vamos dar continuidade aqui ao desenho. Show que esse conjunto de canais. A gente organiza eles, né, em retículo endoplasmático rugoso, onde tem muito ribossomo maravilhoso e liso. E normalmente, muito atrelado ao retículo endoplasmático, está o nosso aparelho golgiense, ok? Que produz vesículas, ok? Essas vesículas podem estar com, vamos fazer aqui, ó, membrana plasmática, com alguma substância que tem a ideia de ir pra fora da célula, ok? A gente chama de, né, substâncias aqui de exportação. Por isso que a gente chama de vesícula de exportação, ok? Mas algumas dessas vesículas têm algum conteúdo, ok? Algum conteúdo. Conteúdo esse, que são enzimas, ok? Que vão atuar, por exemplo, na digestão celular. Então, quando eu falo de lisossomo, ok? As enzimas que a gente trabalha aqui, ó, são as hidrolases. Ah, Vitoca. Isso quer dizer que eu poderia ter na 2 aqui, ó, já que é o conteúdo dos lisossomos. Ele poderia escrever hidrolase. Aqui não cabe hidrolase. Porém, cabe o quê, ó? Enzimas. Beleza? Então, tá bacana. Certo? E na terceira, ele fala dos órgãos que apresentam células que sofrem meiose. Galera, meiose no nosso corpíteo só rola onde? Nas gônadas, né? No testículo ou no ovário. Como não cabe nem testículo e ovário, né? A gente colocaria aqui, ó, gônadas. Né? Coube, bonitão. Então, realmente ficou letra E. De animal. Beleza, gente? Então, é isso. Eu espero ter ajudado. Espero que, cara, tenha despertado aí vocês alguma sinapse de memória. E lembre, cara, citologia é importantíssima. Vocês precisam dominar esse assunto pra ir pra qualquer prova de vestibular do país. Beleza? Forte abraço. Até a próxima.